Seu jeito tão lindo Me satisfaz Emanuela, menina tão linda Jeito de criança que eu conheci Emanuela, estou apaixonado Tô quase morrendo de amores por ti Emanuela, menina tão linda Jeito de criança que eu conheci Emanuela, estou apaixonado Tô quase morrendo de amores por ti Quando você passa cabelos ao vento Juro que eu tento me aproximar Mas o meu desejo por ti é tão grande Que eu não consigo sair do lugar Emanuela, menina tão linda Jeito de criança que eu conheci Emanuela, estou apaixonado Tô quase morrendo de amores por ti Emanuela, menina tão linda Jeito de criança que eu conheci Emanuela, estou apaixonado Tô quase morrendo de amores por ti Emanuela, estou apaixonado Emanuela, estou apaixonado Emanuela, estou apaixonado